No passado dia 28 de fevereiro, realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho, uma cerimónia de encerramento da Task Force Municipal Covid-19. Esta foi também uma forma de reconhecer a meritória participação, disponibilidade, esforço e empenho dos funcionários municipais maioritariamente envolvidos nas ações da Task Force. Nesta cerimónia, para além do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, esteve também presente um representante da ARS Norte, o Comandante Regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, todos os Presidentes de Junta de Freguesia do Conselho, entre outras entidades convidadas. O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, realçou o extraordinário empenho e disponibilidade que demonstraram na Task Force do Município de Espinho contra a Covid-19, pelo contributo inequívoco no combate à pandemia e pela dedicação muito além da obrigação profissional. O Município prestou assim uma homenagem e reconhecimento público aos funcionários que integraram a Task Force, agradecendo-lhes os serviços prestados à nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto